As vezes é preciso perder o tempo necessário a fazer esse exercício, de fazê-las compreender. E é parte disso, é parte disso que tento sempre fazer. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que a melhor maneira de ensinar as pessoas é fazendo também. Alguns produtos que nós temos, que desenvolvemos, eu começo fazendo com eles. Algumas coisas nem eu sei exatamente como é que se faz. Mas se nem eu sei, como é que eu vou explicar a outra pessoa? Vale a pena nós fazermos. Então é este exercício, eu fico mais envolvido naquilo que falava, com os recursos que a gente tem, com o pessoal que a gente tem. Os artesãos, os operários aqui, os serranheiros, as terpenteiras, etc. Toda essa malta da zona, de uma ou de outra forma, diria que todos ou quase todos já trabalharam com nós. Mas é sempre no intuito de pegar a pessoa, naquilo que ele sabe, melhorar a técnica dele. Porque normalmente, ele pode ser um carpenteiro, ele tem a sua maneira de trabalhar, mas para o produto que tu estás a fazer, ele tem que fazer alguma variação, tem que quebrar alguma regra, tem que desconstruir a própria maneira dele de fazer, para que o resultado, para que aquele produto pretendido acontece. materializa-se. Então, isso só com envolvimento, com insistência, com persistência. O que acontece é que, cada projeto de apetição, ele é feito, em princípio, obviamente, para um indivíduo, para o meu cliente. E se estamos a falar de clientes na nossa realidade, é sempre bom revisitar o básico, conhecer o cliente, a sua condição financeira, sobretudo, e fazer sempre algo realístico. Porque nós temos uma condição social e económica diferente dos outros, tu não vais importar coisas fantásticas, que até os outros fazem, para a nossa realidade que pode não ser aplicável. Então, é mais este exercício que eu faço, sempre de reduzir as coisas à base, inspirado naquele modernismo que falei, e adaptá-la à realidade, para resolver a necessidade de espaços de um cliente específico, sempre. Sempre. Tchau, tchau.